Eu sou o Luan, do Brasil, e eu vim apresentar o meu aplicativo Tradebook para as empresas coreanas, para as empresas latinas, e foi ótimo essa oportunidade que o Connect Americas dá para a gente de se relacionar com empresas do mundo todo, que facilita esse contato, esse evento foi ótimo para a gente, a gente criou muitas oportunidades, enxergamos oportunidades novas, além de conversar com os empresários, com o pessoal do Connect Americas mesmo, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas de governos da América Latina, e isso foi uma novidade muito grande, eu tive a oportunidade de mostrar o nosso aplicativo, de escutar a opinião de pessoas de muitos países, foi ótimo, foi muito bom, eu fiz muitos contatos, acho que eu peguei mais de 100 cartões de visitas aqui, e com certeza eu vou levar a coisa para o Brasil, já conversei ontem de noite, era de manhã no Brasil, então conversei com clientes que eu tenho, atacadistas, mostrei alguns produtos coreanos, vamos levar alguma coisa, acredito que no próximo mês, mês que vem a gente já vai estar trazendo alguma coisa para o Brasil para testar, e eu espero começar a fazer negócio, trazer o nosso produto para cá também, trazer as feiras da Coreia para o Brasil, porque tem muita coisa para ser mostrada, e eu tenho certeza que o pessoal não conhece ainda, e eu sou muito grato ao Connect Americas por ter me dado essa oportunidade de participar aqui. Claro, eu não vi muitos brasileiros aqui, eu vi o pessoal do governo e mais uma empresa só do Brasil, e eu acho que no momento da economia brasileira hoje, é um desperdício não terem vindo mais pessoas aqui, porque essa é uma oportunidade de mudar as coisas, né, e com certeza se houvessem mais empresas brasileiras aqui, provavelmente a gente traria mais negócios do Brasil para cá, e essa é uma oportunidade que infelizmente esse ano a gente perdeu, mas eu acho que no próximo com certeza deveriam vir mais pessoas do Brasil para cá, eu com certeza recomendaria. Bom, para mim é maravilhoso, porque a gente está em sinergia total, e eu vi outras startups aqui, o pessoal do Vimeo, o pessoal da Pulseira da Coreia, eu esqueci o nome agora, mas eu tenho certeza que é uma oportunidade muito grande para startups, porque eu não conheço um evento onde haja tantos negócios diferentes em um lugar só, isso é muito bonito, porque é uma oportunidade para quem é pequeno crescer, e é uma oportunidade para quem já cresceu um pouquinho, conquistar novos mercados e de uma forma muito dinâmica, foi muito bom, eu tive a oportunidade de conhecer muitos produtos novos, eu conversei sobre feiras, o meu produto é sobre feiras, então eu conversei sobre feiras na Coreia, feiras em Costa Rica, El Salvador, Panamá, então com certeza, para quem está começando o negócio, esse é um super evento, é uma coisa maravilhosa.